MENGOL Ê, Flamengo Me empresta uns gols aí, mano Tá maluco? Acertei um monte aí, mano Eu, hein Ah, vou, nós estamos precisando aqui, mano Calma, Pituco O bagulho tá complicado Não consegue nada Ah, se você me mata do coração, velho Não leva mal não, me empresta uns gols aí, velho Você tá doido, velho? Não, não tem coisa só Só umzinho O bagulho tá louco aqui, viu Mas não tô ligando não, ué O bagulho tá louco